E aí gente, Hakimena aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre robótica cognitiva, aqui para a parte mais cognitiva, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre algo que vai ser importante no paper que a gente estava lendo antes, né? Sobre a questão de criar uma máquina, um android consciente. E aqui a gente vai falar sobre working memory, que tem a ver com a memória que você está processando no momento. Então o que é working memory? Eu não sei como é em português, não sei como aprendi todos os cursos que eu fiz em neurociência, foram em inglês, né? Eu não sei como é em português, mas enfim. Working memory é a memória ao vivo, eu poderia dizer. Então é a memória de algo que você está experienciando agora. Ela é muito importante para a consciência, porque se eu estou consciente, eu estou presenciando o momento atual e consigo entender. Se eu estiver inconsciente, eu não vou conseguir entender tudo visualmente que está na minha frente, não vou conseguir ver a tela do computador, eu não vou conseguir ler o que está escrito, porque eu vou estar consciente. A pessoa inconsciente, ela não faz nada. Ela está parada. Ela está no estado de coma, talvez. Por exemplo. Então, é até legal os vídeos que a gente fez sobre inconsciência no canal. Bem legal. Então, essa questão, né? De que para eu estar consciente, eu tenho que estar percebendo o que está acontecendo ao menor. É isso que é estar consciente. E a memória, chamada working memory, é essa questão ao vivo, né? O que você está vendo ao vivo e processando atualmente. E é claro que ela tem limitações. Então, obviamente, se você tiver muita coisa na sua frente, você não vai conseguir entender tudo de uma vez. Então, a gente já veja aqui como funciona, né? Então, esse paper, né? Assimilando o input visual de apenas um item a cada tempo. Então, é um jornal de psicologia aqui, né? Então, tem a ver com essa questão, né? De como que você... Qual que é o limite que a gente tem da questão de ver coisas na nossa mente até agora e estar acontecendo. É aquela velha expressão, né? Que eu lembro de um professor de desenho que falava, né? um espanhol, né? Ele falava que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Principalmente no desenho. Primeiro você faz uma, depois outra. Em tudo, né? Na vida. Uma coisa de cada vez. Então, tem uma razão para isso. Científica. E é estudando working memory que a gente aprende isso. Vai ser muito importante para a consciência. E o objetivo do artigo, né? Eles vão dizer que eles fizeram um experimento, né? De pesquisa visual. A habilidade da pessoa entender o ambiente dela visualmente atual. Tentar entender isso, né? E vão fazer uma representação de um objeto na memória, na working memory, né? Ou memória ao vivo, que poderia ser uma boa tradução. Eles vão chamar de search template, né? Como se fosse algo que possa ajudar ele a representar as coisas que estão visualmente na frente dele. E comparar isso com itens em uma cena em que essa questão é encontrada, né? Na prática, o template, né? O exemplo seria a letra A ali, né? Seria o quadrado. Então, você tem que associar a forma à letra, nesse caso. Então, você tem que organizar a sua... Você tem que visualizar as coisas e entender o que está acontecendo de uma forma rápida. E aí tem, por exemplo, a letra B e a C, que vão falar como se... Memórias de acessórios, né? Itens de memória de acessórios. E, nesse caso, cada... Cada parte aqui vai ser relacionada a um ponto específico ali na parte de baixo. E o resultado dos experimentos, né? Com vários participantes, né? De conseguir... Fazer essa questão na prática, né? De entender o espaçamento visual dentro do... Do experimento apresentado, né? Conseguir identificar as coisas de uma forma rápida, né? Então, dá pra ver... Os cinco participantes, né? Com uma só, né? Eles conseguiram até 90%, de 85% a 90%. Agora, com duas... Dois... Eles tinham que fazer o match, né? Com duas partes aqui no gráfico aqui. Nesse ambiente plano, no display, né? Aí já cai pela metade, em alguns casos, né? Então... Essa questão de working memory, quanto mais... Quanto mais coisas você adiciona na tela, né? Mais problemas vai ter de identificar coisas individuais, né? Então, quanto mais coisas tiver na tela, mais difícil. Você vai conseguir focar em algo específico. Pra resolver um problema. Aqui, relacionado a cor, por exemplo... Dá pra ver que foi um pouquinho melhor, né? Mas quase a mesma coisa, no geral. É... E quando você aumenta o número de templates, né? O número de objetos que você tem de identificar numa velocidade bem rápida, né? Com cores diferentes e tals, você aumenta o número de erros, né? Então, você vai ver que vai... O erro vai reduzir até 0.52, enfim... Até algo que seja realmente impossível. Então... Principalmente a zona da memória, né? Em si. Então... Você, por exemplo, tentar identificar tanto a parte de forma e cor nesse display... Vamos supor que é um tablet, só que vamos supor que eu te dou 10 segundos pra memorizar as cores e as formas de cada um dos elementos que você tem que pôr dentro dessa figura, né? Ou 5 segundos, por exemplo. Então, são limitações que eles estão tentando descobrir, relacionado a formas e cores que você processa... Tipo, agora. Tipo, logo na sua tela agora... O que você tá vendo agora, a sua working memory tá trabalhando, né? E você... Se eu colocar muita coisa muito rápido, né? Você não vai conseguir entender o que tá acontecendo, porque o cérebro não consegue processar as coisas visualmente... De uma forma tão rápida quanto a gente pensa, quando tem muitos objetos na frente. E o método deles, né? Eles vão dizer, os resultados... Estimam o número de templates, né? Que prova que... Tem um... Tem um limite... Para o que o nosso cérebro pode processar... Tipo, ao vivo, né? Processar, tipo, agora. Então... Se eu te der, por exemplo, se eu te der muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, passar roupa... Lavar louça... E... Prestar atenção no que tá acontecendo na TV... Você tá falando uma coisa importante... Ouvir música... Enfim, eu vou adicionando. Quanto mais eu adiciono, mas você vai ter problema pra fazer tudo. De uma forma boa. É aquela questão. Faça uma coisa de cada vez. Talvez duas você consiga, como a gente viu. Fazer duas coisas de cada vez, que é o experimento. Talvez eu consiga. Só que... Fazer um é mais fácil. Agora, se eu adiciono 3, 4, 5, 6, 7 coisas de cada vez, você não vai conseguir. Então... Isso mostra como a nossa memória... É... Nossa working memory é bem assim... Falha nesse sentido. Então... De forma efetiva, só um item pode ser... É... Identificado... Por vez. É simples. Então... É simples. Você tem uma criança... Ou até um adulto. Quando você aumenta o número de problemas que ele tem que resolver. Uma velocidade bem rápida. Você tem... É... Problemas, né? Então... É aquela coisa. De novo. Fazer uma coisa de cada vez, você vai ter mais acuracidade. Por exemplo... Ler um livro. Ouve música. Quando você está cuidando de um bebê, dando papinha. Enfim. Já são 3. Eu adiciono mais 4, por exemplo, 5 coisas. Obviamente, não vai dar certo. Enfim. Então... Isso prova que você consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas não muitas. E isso é parte da working memory, né? É o número de processamento que você pode ter... Visualmente. É... De forma... Na sua forma atual. E voltando ao primeiro artigo agora, né? A gente explicou o que é a working memory. É... A gente explicou um pouco sobre o desenvolvimento do bebê longo tempo. E essa questão... Uma coisa chamada o difícil problema da consciência. Que a gente falou muito no canal. Então... Aqui ele vai dizer, né? Que é o... Philosophical Explanatory Gap. Ou... Buraco Explanatório na parte filosófica relacionada à consciência. Que é relacionado ao quão difícil é entender. A subjetividade que pode emergir do cérebro. Ou potencialmente... É... De sistemas físicos como máquinas, né? Então como que eu vou conseguir explicar se é possível... Criar uma máquina que consegue pensar? O que que é pensar? Será que é só algo biológico? Será que tem componentes que não podem ser computáveis na mente? Talvez a parte física seja computável. Mas será que só com a parte física a gente consegue? Que... É... O... Por exemplo, o dualismo de Descartes, né? De René Descartes. Descrevia... Que o... O ser humano... Ele possui a alma. Alma. Espírito. Seja o que for. O ser humano ele tinha corpo e alma. Então... Aos poucos... A... A... A comunidade científica foi se afastando disso. Principalmente na neurociência. Se afastando da ideia de alma. Que ainda é presente na filosofia. Então cada vez mais foi se afastando ao ponto de hoje ser nula, né? Você não vai ver nenhum neurocientista que não seja cristão que acredita na alma. Somente neurocientistas cristãos vão conseguir acreditar nisso ou de outra religião que crie na alma, né? Enfim... É... Mas no geral ninguém acredita na alma. Mas... Eu... Eu... Eu apelo para isso. Porque eu sou cristão e eu crie na alma. Então eu crio que a alma existe e que ela é um componente fundamental para o pensamento, para decisões e para a livre agência do ser humano nesse mundo. Então... Esse é um problema que talvez seja resolvido com o problema da alma. Que é uma parte filosófica e teológica. Então... Se a alma existe... Logo... O corpo não... O corpo não... A mente não pode ser computável. Esse é um teorema que poderia ser criado. Se a alma não existe... Por que ainda não é computável essa questão? Se é só processos químicos, como disse Francis Crick... O cara... Ganador de prêmio Nobel e tal... E ele falava nessa questão de que... Coisas como... Emoções como amor e alegria são somente... É... Processos neuroquímicos, né? Que podem ser representados somente como processos neuroquímicos que acontecem na nossa mente. E é só isso. É a parte somente física, né? Todos os processos que geram emoção, a experiência consciente, são só físicas. Então, tem essa questão, né? Então, cada vez mais a psicologia e a neurociência... Enfim... Afastam da alma, né? Mas... Talvez de um ponto filosófico... Talvez a alma ainda seja importante. De um ponto teológico, ela é extremamente importante. Ao ponto de que... Se ela existe, como eu creio que existe... E como outras pessoas também... Talvez... A consciência não possa ser computável. E criar um robô consciente seja impossível. Mas eu vou mostrar... Mesmo que você acredite nisso... Ainda talvez a gente tenha esperança, né? Eu vou falar disso no próximo vídeo.